Crianças, oi João, oi Sofia, oi Bela, é o que João? Hoje é dia do zoológico, calma aí, deixa eu escutar o que que é, de zoológico pessoal, escuta, escuta, estou escutando barulho de vários bichos, vamos, 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 corre, corre, vamos, o que vocês estão, calma, 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 cadê, cadê, é o que foi Sofia? A gente vai morrer, gente, a gente está vendo a Arara, vamos lá ver, vamos, corre, 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 gente, vamos achar a Arara, Sofia, olha que grandona, filha, olha ela ali, olha, olha, onde tem mais, vamos procurar, aqui desse lado, amor, vem cá, olha lá, olha ali, gente, as crianças estão apaixonadas, uau, vamos procurar mais, olha, 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 olha Bela, são Flamingos, são Flamingos, Sofia, corre, você viu? Não, não é galinha não, Sofia. É para amigos. Olha lá ele. Olha lá ele. Olha lá. Cadê ele? Olha lá, João. Eu estou vendo aquele velho. Olha aqui, mãe. Corre. Vem, João. Jagutinga. Jagutinga. O que? Jagutinga. O que é isso, Isabela? É que eu vim. Jagutinga. Hã? Que lindo, Isabela. Você adora. Calma, pessoal. A gente está vendo. Ah, a gente está vendo. Oi. Vocês gostaram? O que mais tem, Sofia? Galinha. Tem ele dentro de galinha. Vamos ver. Galinha. O que mais tem que ser atualizado lá para trazer para vocês, tá? Essa foto, você vai lá comigo. Meu Deus. Olha, João. Olha, filho. Sofia, de verdade. Viu? Olha lá. Olha lá. Uma arara de verdade. A Sofia achou. Ela está escondida. Gente, mas o que é que tem? Calma, crianças. Olha. Olha. O passarinho. Que lindo. Olha. O que mais tem, Sofia? Corre. Olha que lindo. O que? Olha lá. Vamos lá que tem mais. Corre. Vamos lá ver. Ah. Aqui, filho. Olha o patinho. Olha lá o patinho, filho. Estou notando. Olha. Olha essa, filho. O Rodrigo. Olha ele. Olha o Rodrigo lá. Rodrigo. O Rodrigo. O que é que tem que ser? O que é que está acontecendo? Olha o Rodrigo. Olha o Rodrigo. Estou vendo o Rodrigo, né? Ah, Mathe! O que é que tem que ser na patinho? Olha a família. Você vê, Pedro. Olha o Rodrigo. Vou pegar. Olha o Rodrigo. Olha o Rodrigo. Gente, olha ali uma arara. Tá muito perto, olha. Ai, eu quero pegar ela. Espera, Sofia, que ela vai voar. Não pode voar. Não pode. Olha como elas voam. Olha. Tá bonita. Ela se vai ver o braço da arara. Não pode, tô falando só. Vai, vamos ver mais. Cadê mais? Sofia, olha ali o rabo dela. Quer fazer carinho? Produção. Pode, cadê? Vai tomar carinho. Mas só que eu não posso. Vamos, pessoal. Olha aqui, mandando. Não vai fazer cocô em mim, hein, dono passagem. Vamos ver o que mais tem. Vamos ver o que mais tem. Ai, que divertido. É o mundo das aves. Que amarelinha fofa. Vamos, pessoal. Vamos descobrir o que mais tem. Vamos, né? Vamos ver o que mais tem. Oh, que voa. Você viu? Um filhotinho. Um filhotinho. Foi mesmo. Olha, Sofia, que colorida. Tem uma pessoa ali. Hã? Tem uma pessoa ali. Não, é ali que a gente passou antes. Pessoal, a gente chegou na Vila dos Répteis. Ô, Sofia e João, vocês sabiam que a gente tem um réptil? Sabe qual é o nosso réptil? Atuga! Sabia, será que... Que foi, gente? Que foi? Uma arara gigante. Vamos ver os réptils, pessoal. João, você tem medo de jacaré? Fala assim, eu não tenho. Ai, que bonzinho! Esse é bonzinho. Vamos ver se tem de verdade? Vamos. Vamos, corre. Vamos procurar. Aqui, aqui. Corre. Olha, aqui. Olha lá, João. Todas as cores de Atuga. É verdade, Atuga. É um réptil. Meu. Olha, tem jacaré. Tem jacaré. Gente, esse eu acho que é de verdade. Pode, hein? Olha o bocão dele, João. Você não tá vendo aqui, ó. Desse lado aqui, ó. Esse não pode fazer cosquinha. Esse não pode fazer cosquinha. É de mentirinho, tá? Olha pra trás. Deixa eu ver. Pra trás. Mas esse é de mentirinha. Vamos ver o que mais tem. Olha, eles nascem de ovos. Tem peru. Tem peru. Tem peru. Olha o peru, pessoal. Vamos ver o tubarão. Agora só falta o peru. Olha lá, Sofia. A Atuga nadando. Olha lá. Olha ali o peixe. Tem um peixe ali. Olha lá, gente. Será que a Atuga vai ficar grande assim? Pode, só vai. Eu a... Olha, Sofia. As... 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 Peixe, meu. Peixe? Olha, Sofia. As tartarugas, pessoal. São amigas dos jacaré. São amigas dos jacaré. Abelha. Crianças, crianças. O que vocês viram por aí? Abelha. Abelha. Ah. Abelha. Abelha. O que é que eu falei? Calma, calma, pessoal. Eu soube que tem abelhas por aí, mas não tem problema. Não tem problema. Acho que agora está na hora da gente ver... Sabe quem, Isabela? Ah. O... Olha, pessoal, o tigre. Mas eu acho que esse tigre não é de verdade. Eu acho que ele é de mentirinha. E você, João? Faz carinho nele. Ah, meu amigo tigre. Olha, o animal maior que tem na floresta. Olha, o elefante é ele. Ei, senhor elefante, dá um tchauzinho aqui para o pessoal do canal do Tia Lani. Eu acho que ele não quer conversa agora, não, hein? Olha, eu tenho um curado. Que legal. Ei, Sofia. Será que ele gosta de banana igual a Mili? Será? Cadê? Olha que monte. Olha aqui, ó. Olha ali. Olha, o Sapir, ele está sentadinho. Olha lá, o dono. Olha lá como ele anda com o rabo dele, gente. Olha lá. Olha só, que maneiro, filha. Gostoso, filha. Olha, eles estão todos passeando. Olha, olha, olha o que ele fez. Olha onde ele está indo. Eu acho que ele vai fazer. E depois vai dar o Sapir na esquerda. Será? Eu acho que ele vai fazer um circo. Olha lá, Sofia, onde ele está indo andando. Olha lá, pessoal. Ele deu um sorriso. Será que ele vai? É um sorriso? Olha lá, Sofia. Dê uma olha. Meninas! Acabou o dia do zoológico? Eu tinha um apocicutinho e a minha arte. Calma aí. Vocês estão saindo do zoológico com animais. O que é isso? Olha o sapo. Deixa eu ver, João, o seu que você escolheu. Olha o meu balão. O João está doido em um balão. Pessoal, vamos dar tchau aqui, Sofia? Vamos dar aquela. Tenho. Tchau, Sofia. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Espere. Ali é três. O que é? Ah. É uma arara azul. Parabéns. Bate palma e pede bis. Parabéns. Parabéns. Tia Dani quer te ver feliz. Hoje é seu grande dia. Tchau. 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 Tchau, tchau.